Aparentemente, numa guerra, só o que você precisa é o seu coração e uma convicção muito forte. E sorte. Então, até o último Homem, que é um filme estrelado pelo Andrew Garfield, pra quem não lembra, o último espetacular Homem-Aranha e tudo mais, que fez um Homem-Aranha muito bom, mas Peter Parker é bem merda. E dirigido por Mel fucking Gibson, que por alguns anos era maluco, então tem isso, né? Para nos entregar uma história muito boa, bem dirigida, é até bem dirigida, cara. Atuações muito caro. Andrew Garfield só. O resto é ok, mas Andrew Garfield traz aquela parada, mano. Você é idiota, mas eu gosto de você, entendeu? E consegue vender o personagem. Na Segunda Guerra Mundial, tem esse soldado que ele quer lutar e servir o seu país. Só que ele tem a convicção que ele não vai matar ninguém. E, bem, ele não carrega arma nenhuma. Ele quer ser médico e tal, então faz sentido, mas ele não carrega nenhuma guerra. E o filme, pelo menos, boa parte dele é ele tentando superar isso, sabe? Provar para as outras pessoas e para o exército americano que você pode ser idiota. E colocar os seus ideais e as suas convicções acima da sua própria vida. E tem isso aí. Pois é. E, antes de tudo, é uma história real, cara. Então, por mais WTF que seja, aconteceu. Eu não sei se totalmente igual àquilo, mas boa parte aconteceu mais ou menos daquele jeito. Vamos falar aqui sobre a direção do Mel Gibson. Eu acho que foi bem sólida. Muitas das vezes, em algumas cenas, eu não vi muita coisa nova e não tentou alguma coisa, entendeu? Magnífica, trabalho de câmera ou alguma coisa desse tipo. Talvez você deva argumentar que o orçamento do filme não tenha sido lá muito grande para ele fazer umas sequências muito fodonas. Mas, pelo impacto e pelo que o filme propõe, ele fez um ótimo trabalho, cara. Com a parada todinha. Só que, realmente, o filme, ele não traz alguma coisa de nova fora a história e o personagem que o Andrew Garfield interpreta. Então, pra mim, o Mel Gibson fez um trabalho muito bom. Redimiu ele de muitas coisas malucas que ele fez. Nossa, cara. A interpretação do Andrew Garfield, que é muito boa, cara. Ele vende muito bem esse personagem, que parece ser completamente insano. Baseado em um cara de verdade, que fez essas coisas de verdade. Então, yeah. Você pode argumentar que se ele não tivesse tanta sorte como ele teve ao decorrer do filme, que você claramente vê que é sorte, entendeu? Não tem realmente muita habilidade em cima daquilo. É sorte. Ele teria morrido e ninguém saberia o nome dele ou alguma coisa desse tipo. Só que ele teve sorte. Nos momentos certos, ele se tornou um herói, entendeu? Pra você ver que uma guerra e o mundo é aleatório, cara. Você pode ser o primeiro cara a avançar e não morrer, ou pode ser o último cara a avançar e morrer com a bala perdida, sabe? É um negócio meio aleatório em uma guerra, principalmente na Segunda Guerra Mundial, onde tinha sequências como essa, onde pessoas corriam pra frente. What the fuck? Pessoas corriam pras balas, velho. Tipo, charge, entendeu? Vamos avançar, avançar. E todo mundo, na chuva de bala, assim, nego. E uma das coisas que o Mel Gibson consegue trazer nesse filme é justamente isso. Trazer a parte visceral, mas em questão de personagens, assim, realmente, você não se importa com muita gente. Fora o nosso personagem principal. Na verdade, você se importa com outros personagens, porque o personagem principal se importa com eles. Mesmo ele tendo passado por tantas dificuldades em seu treinamento, tem isso, sabe? É mais pelo personagem e pelo roteiro, e não realmente pelo visual e pela direção do Mel Gibson. E, cara, vale a pena assistir até O Último Homem? Sim, claro. Principalmente se você gostar de filmes de Segunda Guerra Mundial, pra ver um lado diferente, entendeu? Ver a perspectiva de um médico, principalmente de um cara maluco que não queria armas nem nada do tipo, apesar dele ter matado um cara ou alguns caras. Porque ele tá numa guerra, é efeito colateral, cara. Se você tá numa guerra, você automatiza ele, te matou, mas, gente, é meio difícil você passar a guerra todinha e você matar ninguém é inacreditávelmente impossível, eu acho. Porque você seria, assim como o filme vende, você estaria prejudicando e, talvez, colocando em risco as vidas dos seus colegas, cara. Não faz sentido, entendeu? Então, você também fica do lado da galera do exército, de que, cara, what the fuck, entendeu? Se eu fosse dar uma nota, eu daria um 8 e tal. E, não se esqueça também desses dois vídeos aqui, em que eu falo alguma coisa e tal. E, não se esqueça também de comentar aqui embaixo, dê a sua nota. Não sei, eu não dou valor a notas, mas algumas pessoas dão. Então, eu botei a sua nota sobre esse filme. Também tem o site Multiverso Geek, aí na descrição do vídeo. E a página do Facebook. Bom dia, eu sou vocês. Tem muito interossegado. Um ponto de . E aí